Colocando bichinho para tomar sol no jardim Vão escutar falar muito deles, Zeus A gente vai se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.